Trágico, bro, gangue do Sr. Omar O seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar Trágico, bro, gangue do Sr. Omar Fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar Garibaldo tá quicando, Amorelo tá quicando Hoje a Kixa tá cintando Rokagi vs Renan Zim e FLP Primeira batalha da noite, quero abrir com chave de ouro aí família, vamos abrir com chave de ouro Jogamos pra cima quem tá aqui e quem tá vivo, jogamos pra cima Vem na vibe, vem, vem na vibe E vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, querum fever É street fighter Só pra falar galera, esqueci de avisar, modo street fighters Um contra um, poucas ideias E aí, vem na vibe de novo então E Street Fighter, nem sabia, chamou e eu já vim correndo Por isso a ideia boa eu já vou desenvolvendo Não é street, é tequique, rimando se quebra o bang Hoje eu sou um dalsinho e vou quebrar logo o shang Pode pá, pode pá, pode pá Ele é o dalsinho, que bagulho esquisito Tem 18 anos e não ralou o periquito Não, você até tá pensando o que é isso Que nesse compromisso você sempre ficou visto Calma aí, você ralou o seu periquito? Entendi o que você falou, que bagulho esquisito Aê, o cara ralou o periquito Você acha que ser feio é bonito? Ele é o dalsinho, tudo bem, vai além Passarinho que come pedra sabe bem o cookie jam Aê, o cara que tem que ser o teu soro Vai falar que eu pego o seu suor na sua cara Entendo o que esse cara aqui já vem falando Por isso a ideia boa eu já vou improvisando Por isso meu parceiro eu rimo, você é ramelão Você tem o cu de pedra, limpa a bunda, rastando no chão Aê, que engraçado você impere Irmão, já passou da quinta série? Faz favor maluco, você não joga o truco Você vai ver no que você bosta e agora vira duplo Já passei da quinta série, você tá muito mal informado Tô cursando meu design aqui, veio e eu tô formado Aê, eu rimo até de manhã O que aconteceu no seu olho? Vai te feitar o viacugã? O que aconteceu no meu olho eu vou te explicar Fazendo rima gruta você não vai argumentar Você vai entendendo o quanto você é esfronto É porque eu sacrifiquei o olho só pra ter visão no outro Eu que comecei, eu que comecei Então é isso, família Meu pai amado, começamos calma Parando por essa imagem Rokage FLP 1 a 0 FLP, Renanzin cola pra cá Mike, cola Renanzin Quem terminou, começa, certo? Então Renanzin, tá na voz do ataque Joga a mão pra cima Fala, fala, faca É só os índios mais pesados Da tribo que incendeia E tem batalha E tem batalha Saos síndios mais pesados da tribo Que incendeia E tem batalha Used em batalha E tem batalha E tem batalha ELLA Eu acho que seria mais perigoso tomar o Rakuta Falou de Biakugan no espante Vai na Augusta só pra pegar a boa Biakugrante Na ativa, você acha que eu vou perder pro Salvador de Carapicuíba? Nem de Carapicuíba eu sou Tá ligado que o freestyle quer ser impulsor Mano, você já percebeu Eu pareço com o Salvador Me responde, quem é o seu? Quem é o seu? Você tá achando que tá no Biakugan? No Bakugan? Por isso eu vou rimando até de manhã Os caras falam de pedra no som Quem é o seu? Vai jogar o Pokémon? É isso mesmo, agora é o brindo Eu sou o vidro na sua farinha E a pedra no seu cachimbo Tio, você tá ligado que eu só lamento O vírus programado pra te matar por seis É a pedra no meu cachimbo Não proceder, demorou Vou virar o saci pererê Aê, por isso que eu encaminho Por isso que agora você perde no redemoinho É isso mesmo que a rima é cabreira Só que em terra de saci nós tá dando só rasteira Tio, você tá me tirando Você tá ligado que contra esse comédia eu tô confrontando Na moral, você é escroto Enquanto você dá rasteira eu vou no balão e passo o rodo Aê, esse que é o papel A cara dele foi atropelado lá na Rodoanel Vamos lá Vamos lá, vamos lá Parando para cima de Renanzinho Mike Mãos para Renanzinho Mãos para Mike Abaixa, vamos contar Mãos para o Renanzinho Começar aqui Começar aqui ó 68 a 67 Renanzinho E FLT Próxima fase Vamos no Mike Boca Game Família Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Não sou amigo de Crax Respeita o suco de fruta O descolado do Trap